Bom dia, turminha! Dizem que os olhos são a janela da alma. Qual é a arte que eu vejo da minha janela? Quando abro a cada manhã, a janela do meu quarto é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Você sabia que Van Gogh pintou Noite Estrelada olhando pela janela do seu quarto? Onde ele estava internado lá no sul da França? Como uma criança olharia essa mesma janela? O que você vê da sua janela? Todo artista é atento às imagens e luz. É observador. Você costuma observar da sua janela? Abro minha janela e vejo. Observo e sinto. Observo coisas simples, pequenas felicidades, que estão diante de cada janela. Uns dizem que essas coisas não existem. É preciso aprender a olhar. É preciso conseguir ver a beleza na simplicidade, nas coisas do dia a dia. Precisamos aprender a abrir a janela e deixar o sol entrar. O que te toca? Grandes artistas pintaram a sua janela. Enri Matisse. Enri Matisse. Mark Chagall. Salvador Dali. Boris Kostudiev. Boris Kostudiev. Tio de Hassan. Tio de Hassan. Quem não lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Abra a cortina da janela e deixe seus sonhos, suas fantasias. Olhe com o coração. Olhe com os olhos da alma. Viaje com a luminosidade do sol entrando pela janela. Não olhe suas dores. Olhe suas alegrias, pequenas lembranças, recordações. Abra sua janela e depois olhe para a frente. Olhe no horizonte. Quais são as suas perspectivas pós-pandemia? Olhe o que está na sua janela e olhe através da sua janela. Observe e sinta. Tudo pode estar na simplicidade ou tudo pode estar nas flores que estão na sua janela. Observe com a inocência de uma criança. Sua janela está fechada ou está aberta? Crie a sua janela. Pode ser noite ou pode ser dia. Mas é a sua janela. A janela de agora. Aqui algumas crianças pintaram a sua janela. E como atividade, cada um vai fazer a sua janela. Com o material, com o sentimento, com as emoções que tiverem nesse momento. Até a próxima videoaula.